Opa, eu sou o Edgar e continuamos a série sobre teoria de conjuntos. Nesse vídeo, vamos discutir a ordem dos números naturais e, deste modo, concluir a formalização dos números naturais na teoria de conjuntos. Vamos também discutir brevemente quais seriam estratégias para formalizarmos outros aspectos do discurso matemático. Bora lá? Nos últimos vídeos dessa série, temos estudado os números naturais. E a estratégia que nós temos utilizado nesse estudo consiste de, por um lado, oferecer uma noção informal associada aos números naturais e, por outro lado, uma contrapartida formal, uma definição formal da noção informal. Por exemplo, começamos com a noção informal da sequência numérica 0, 1, 2 e assim por diante. Formalizamos ela com os conjuntos vazio para o 0, unitário de vazio para o 1, assim sucessivamente, sendo que o sucessor de um número qualquer é esse número unido com o seu unitário. Em seguida, consideramos a coleção informal de todos os números naturais e apresentamos, para esta coleção, uma contraparte formal, o conjunto omega, que é o menor conjunto indutivo. Analisamos também questões ligadas à operação informal com os números. Soma e produto têm uma contraparte formal, têm uma definição precisa, a partir do teorema da recursão, cuja prova ainda estamos devendo. Analisamos também a noção intuitiva, a noção informal de que existem infinitos números naturais. E para fazer uma análise precisa dessa noção, nós definimos o que é um conjunto infinito, definimos o que é um conjunto infinito e provamos que o omega é um conjunto infinito. Para terminar a análise das propriedades centrais dos números naturais, precisamos verificar questões de ordem. Precisamos formalizar a ordem dos naturais, por exemplo, que 3 é menor que 4 e que deve ser falso que 5 não é menor que 8. Para dar conta da relação de ordem, nós iremos definir de modo preciso qual é a ordem em ômega. E para fazê-lo, nós iremos nos aproveitar da estrutura conjuntista dos números naturais. Nós iremos definir a relação de ordem, menor e menor ou igual, a partir da relação de pertencimento. De tal modo que se nós temos dois números naturais, m e n, nós diremos que m é menor que n, sem somente c, m é um elemento de n. E, reciprocamente, nós diremos que m é menor ou igual a n, sem somente c, m é menor que n, ou seja, m é elemento de n, ou m é igual a n. Esta proposta de formalização suscita uma série de questões. A primeira delas é, quem garante que esta formalização de fato captura a noção informal? Nós já discutimos que não dá para provar que uma noção informal corresponde a uma noção formal. O que nós podemos, e iremos fazer, é provar que esta definição formal tem todas as propriedades informais esperadas nos números naturais. Por exemplo, verificamos que 1 é menor que 3. De fato, 1 é o conjunto unitário do 0, e o 3 é o conjunto cujos elementos são 0, 1 e 2. Observe que tem um typo ali, à esquerda da igualdade deveria ter uma chave sendo fechada e eu esqueci de escrever. Ora, voltando ao problema, de fato, você tem que 1 pertence ao 3, e portanto 1 é menor que 3, por definição. Outra propriedade conhecida informalmente e que encontra a contraparte formal é a que afirma que m é menor que o sucessor de n, sem somente c, m é menor ou igual a n. De fato, veja que informalmente isso é muito natural. Se você considerar a sequência dos números naturais, separar ali o sucessor de alguém, quem que é este alguém? O cara que está imediatamente à esquerda. E se nós estamos afirmando que m é menor que o sucessor de n, isto significa então que o m está à esquerda do sucessor de n. E, portanto, o m é o n ou alguém à esquerda dele. Podemos demonstrar isto formalmente, única e exclusivamente, a partir da definição. Observe que m ser menor que o sucessor de n significa dizer que m pertence a esse conjunto, ou seja, que m pertence ao n ou ao unitário de n. Mas se m pertence a n, então m pertence a n. E se m pertence ao unitário de n, então, o m deve ser igual ao n. Mas isto é precisamente dizer que m é menor do que n ou m é igual a n. Por outro lado, se você começa do lado direito, m menor ou igual a n, quer dizer que m pertence a n ou m é igual a n por definição. Mas isto é a mesma coisa que afirmarmos que m pertence ao sucessor de n. E, portanto, m é menor do que o sucessor de n. Além deste fato, nós podemos, e iremos, enunciar e demonstrar uma série de outras propriedades. Na sequência, eu irei enunciá-las, mas antes de prová-las, eu vou fazer algumas considerações acerca de outras áreas da matemática. E aí, se você estiver interessado ou interessado em assistir e acompanhar a demonstração, você permanece até o final do vídeo. Algumas das propriedades que nós podemos demonstrar são as seguintes. Primeira delas, transitividade. Se k é menor que m e m é menor que n, k é menor que n. Segunda propriedade, o sucessor preserva a ordem. Terceira propriedade, nenhum número natural é menor do que ele mesmo. Quarta propriedade, tricotomia, já utilizada em vídeos passados, mas sem uma definição, sem uma demonstração precisa do que significava. Tricotomia, dados quaisquer dois números naturais, um é menor que o outro, o outro é menor que um, ou eles são iguais. A propriedade 5 estabelece que poderíamos ter definido a ordem dos números naturais, não a partir da pertinência, mas sim a partir da relação de estar contido. A propriedade 6 e outras propriedades estabelecem que a ordem é bem comportada com relação às operações. Em particular, que se você soma dos dois lados de uma desigualdade, a desigualdade é preservada. Propriedade 7, podemos aplicar as leis do corte. Em particular, se você tem a soma de P dos dois lados, você pode cortar o P dos dois lados. Princípio da boa ordem, princípio da indução forte, todas as propriedades informais dos números naturais, com as definições que apresentamos, também valem sua contraparte formal. Antes de começar a demonstrar, por exemplo, a propriedade 1, vamos estabelecer o seguinte, e se, convencidos que estamos da formalização das propriedades intuitivas dos naturais, quiséssemos tratar dos números inteiros? A ideia é exatamente a mesma. Partimos de uma noção informal, que, por exemplo, nos diz que a sequência dos números inteiros é infinita para a esquerda e para a direita, consequentemente, que há infinitos números inteiros. Consideramos também as operações que nós fazemos de modo não formal, de soma, subtração, divisão e assim por diante. Temos a noção informal de ordem de números inteiros, por exemplo, que menos 2 é menor que menos 1, e que menos 1 é menor do que 2, divisibilidade e assim por diante. Analisamos todas essas noções informais, apresentamos definições formais para essas noções, e provamos que essas definições formais têm todas as propriedades esperadas da contraparte informal, exatamente como fizemos com os números naturais. E, claro, não precisaríamos parar nos inteiros. Dos inteiros, podemos seguir para os números racionais, dos racionais para os reais, dos reais para os complexos, e, uma vez esgotados os sistemas numéricos conhecidos, podemos considerar outras noções presentes no discurso matemático, como espaço vetorial, grupos, e internalizá-los todos na teoria de conjuntos. A formalização do discurso matemático em teoria de conjuntos traz dois aspectos positivos. O primeiro, que ficamos com um sistema formal único para todo o discurso matemático. O segundo ponto positivo é que nós podemos reduzir todas as questões acerca da verdade de objetos matemáticos e acerca da existência de objetos matemáticos para a verdade e existência de conjuntos. Este, entretanto, não é o caminho que seguiremos nessa série. Como apresentado no primeiro vídeo, o objetivo da série é só dar uma ideia de como a formalização pode ser feita, e creio que isso foi feito com certo detalhe com relação aos números naturais. Nos próximos vídeos, apresentaremos novas noções intrínsecas aos conjuntos e novos axiomas de conjuntos para dar conta destas noções intrínsecas. Se você quiser acompanhar a demonstração de algumas dessas propriedades que estão à esquerda, em particular a propriedade 1 e a propriedade 3, continua comigo no vídeo. Caso contrário, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, um abraço e até a próxima. Para você que ficou no vídeo, vamos então provar a transitividade. A estratégia, claro, não poderia ser outra, é a indução em N. Considere essa propriedade P de N, vamos verificar o caso base, quando N é igual a zero, e para isso vamos considerar que K e M são dois números naturais quaisquer. Agora, olhe para o antecedente da propriedade que queremos demonstrar. Suponha que nós tenhamos que K é menor que M e M menor que zero. Pela definição da ordem, isso significa que K pertence a M e M pertence ao vazio. Só que esta conjunção é falsa, porque não há um M que pertence ao vazio. Se nós então escrevermos uma implicação em que o antecedente é esta sentença falsa, esta implicação é verdadeira. Só que esta expressão agora, esta implicação, ela é nada mais, nada menos do que a propriedade P de N, quando N é igual a zero. E, portanto, o passo base está concluído. Segunda etapa da prova por indução é aceitar, supor, a hipótese indutiva, ou seja, supor o P de N. O passo indutivo nós verificamos P de N mais 1. Como queremos demonstrar uma implicação, vamos partir do antecedente. Este antecedente implica que K é menor que M e M é menor ou igual a N. Ora, por que esta última afirmação, né, que M é menor ou igual a N? Pelo fato que demonstramos anteriormente. M é menor que o sucessor de N, C e somente C, M é menor ou igual a N. Então usamos o fato para escrever a segunda conjunta do lado direito. Agora, observe que isto é nada mais, nada menos do que afirmar que K é menor que M e uma disjunção. Ou o M é menor que N, ou o M é igual a N. Vamos supor, então, a primeira disjunta junto com a conjunta. Ou seja, falando em português, claro, vamos assumir que K é menor que M e M é menor que N. Observe agora que esta é nada mais, nada menos que a antecedente da hipótese de indução. E, portanto, nós concluímos que K é menor que N pela hipótese indutiva. E agora, pelo fato que nós demonstramos anteriormente, nós temos que K é menor que o sucessor de N. Observe por quê. Da linha de cima, você tem K menor que N. Você tem K menor que N ou qualquer outra coisa. Coloque nesta outra coisa K igual a N. Pelo fato que já demonstramos, nós temos que K é menor que o sucessor de N. Para a segunda disjunta, temos K menor que M e M igual a N. Isso permite, então, para a gente concluir que K é menor que N, pela igualdade, porque M é igual a N. E, portanto, novamente, pelo fato anterior, K é menor que o sucessor de N. Isto conclui a prova do passo indutivo e, consequentemente, a prova por indução que vale a transitividade para todo o número natural. Ótimo, você pode agora demonstrar de maneira análoga a propriedade 2. Eu não o farei. Também é por indução. Não farei, mas usarei para demonstrar a propriedade 3. Se você já viu alguma coisinha de conjuntos, de teoria axiomática de conjuntos, talvez você esteja associando a propriedade 3 com o axioma da regularidade. De fato, nós, em geral, precisamos do axioma da regularidade, mas não para os números naturais. Para os números naturais, a gente prova que eles satisfazem a condição de regularidade sem o axioma. Tudo bem? No caso geral, mais à frente, nós precisaremos de um axioma para garantir que nenhum conjunto é elemento dele próprio. Para os números naturais, nós já conseguimos provar que nenhum número natural é elemento dele próprio. Como? Por indução, e para isso vamos considerar o seguinte conjunto A, dos números naturais, que não são elementos dele próprio. Vamos mostrar que A é igual a ω, e portanto, que nenhum número natural é elemento dele próprio. Certamente, pela definição, o A está contido em ω. Precisamos, para ter a igualdade, mostrar apenas que todo elemento de ω está em A, e para isso usaremos A em indução. Quais são os elementos de ω? O primeiro deles é o vazio. Então, o nosso passo base é mostrar que o vazio, que o n igual a zero, pertence ao A. Só que observe o seguinte, certamente o vazio está em ω, pela definição de ω. Além disso, o vazio não pertence ao vazio. Portanto, o vazio pertence ao vazio, pois o vazio goza das propriedades definidoras do conjunto A. Aceitemos agora a hipótese indutiva. Vamos considerar que se n é um número natural, ou seja, n é elemento de ω, então n não pertence a n. E a partir da hipótese de indução, nós iremos provar que se o sucessor de n está em ω, então o sucessor de n não pertence ao seu sucessor. Tem um taipoleta, faltando um maizinho em cima. n não pertence a n mais. Para demonstrar isto, sabemos por dois que m é menor que n, sem somente c, o sucessor de m é menor que o sucessor de n. Ora, 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 isto significa dizer que m pertence a n, sem somente c, o sucessor pertence ao sucessor. E como elas são equivalentes, uma implica a outra. Nós precisaremos apenas da parte que diz que m não pertence a n, implica que m mais não pertence a n mais. Ora, mas isso vale para quais números naturais m? Para todos. Como vale para todos, esta última propriedade vale, em particular, para o n. Como vale para o n, então nós temos que o do fato de n não pertencer a n, n mais não pertence a n mais. O sucessor de n não pertence ao sucessor de n. Observe que aqui está embutida uma ideiazinha, no argumento, em que do fato de m ser igual a n, então o sucessor de m também é igual ao sucessor de n, e aí nós podemos fazer a troca na terceira linha do lado direito. Ok? Então veja, por que nós concluímos que n mais não pertence a n mais? Porque nós temos um antecedente. Quem garante que nós temos um antecedente? A hipótese indutiva. Porque nós sabemos que n é um número natural, porque o m é um número natural e n é igual a n. Isso conclui a prova do passo indutivo, consequentemente, isto conclui a prova da propriedade 3. Todas as demais propriedades são também demonstradas por indução. Caso queira ver alguma delas demonstrada, deixe um comentário. A você que chegou até aqui, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Caso alguma coisa tenha ficado imprecisa, dúbia ou tenha alguma dúvida, por gentileza use a área dos comentários. Um abraço, até a próxima, tchau.